E aí, no ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso segundo bimestre. Então, pega a postila aí na página 3 para a gente começar a falar da estabilidade dos átomos. Então, nós sabemos que a água é um solvente universal. Mas por que ela é um solvente universal? Ela tem a capacidade de dissolver várias substâncias. Por isso, esse nome é o solvente universal. Essas e outras propriedades da água, porque ela também é essencial para todos os nossos seres vivos, é devido à sua composição química. Então, como que a água é formada? Então, a molécula de água é formada por um átomo de oxigênio central e dois átomos de hidrogênio, como a gente falou muito na matéria anterior. Então, essa formação, essa união do átomo de hidrogênio com o átomo de oxigênio faz ser um elemento diferente de todos. Então, formou a água, que é H2O. Então, eu peguei o hidrogênio, juntei com duas moléculas de oxigênio e tive uma proporção de 2 para 1, que é 2 oxigênio para 1 hidrogênio, e fiz a fórmula química da água, que é o H2O. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia começar a falar muito de fórmula? A gente vai aprender a fazer essas fórmulas agora. Mas vocês sabem por que esses átomos se unem? Então, na natureza, a maioria dos átomos, eles não são encontrados isolados. Eles estão sempre juntos com outros átomos para poder formar algum tipo de coisa, com a exceção dos gases nobres, que são esses aqui. Eles sozinhos, eles ficam sozinhos, eles são os únicos átomos isolados. Então, eu tenho o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio e o organessônio. Então, todas as substâncias conhecidas até a década de 1960, 6 eram esses átomos isolados. Então, se a gente pegar na tabela e ver lá os gases nobres, eles são os únicos átomos isolados. Então, essas substâncias, elas não se combinam com outros átomos. Então, elas conseguem formar o seu gás sozinhas, sem precisar se combinar com outro átomo. Então, vamos supor o hidrogênio. O hidrogênio, para ele virar gás hidrogênio, ele precisa se combinar com outro átomo de hidrogênio, que é o H2. Então, o hidrogênio sozinho, ele é apenas hidrogênio. Quando ele se combina com outro hidrogênio, que vai virar o H2, aí ele se torna o gás hidrogênio. O hélio não. O gás hélio, ele já é hélio sozinho e não precisa se combinar com ninguém. Ei, tia, vai ver. Deixa eu falar aqui, menina. Então, o que acontece? Os cientistas, eles falavam que a estabilidade desses gases estava relacionada com a sua camada de valência. Lembra que é a camada de valência? Então, é a última camada, né, lá da distribuição eletrônica. Então, os gases nobres, eles terminam com oito elétrons. Então, já está na estabilidade completa, com exceção do hélio, que tem dois. Então, os gases nobres, por terminar com o número máximo aqui de oito elétrons, eles concluíram que já tem estabilidade. Ele não precisa se ligar com ninguém por conta disso. Então, a camada de valência é o que determinava a explicação para esse fato deles serem isolados. Então, com base nesse raciocínio e todas as outras propriedades químicas, eles perceberam que a distribuição eletrônica é super importante para poder detalhar, para poder ver a importância, para poder diferenciar, para poder organizar em grupos. Então, eles criaram a teoria eletrônica de valência, conhecida hoje como regra do octeto ou teoria do octeto. Então, o que essa teoria falava? Essa teoria falava que a camada de valência, para um átomo ter estabilidade, a camada de valência, ela precisava ter oito elétrons. Então, eles se uniam, um átomo se unia a outro átomo ou outros átomos, para poder conseguir ter oito elétrons na sua camada de valência e ficar estável. Ter essa estabilidade completa. Então, ele preenchia essa última camada de acordo com a união que você ia fazendo com os átomos. Então, aqui tem até um quadrinho que vocês podem grifar. Vocês podem grifar aqui em cima também, falando por que eles chegaram a essa conclusão, quais são aqui os átomos isolados e essa regra do octeto. Aí, coloca aí que essa regra do octeto é que eles precisavam que a camada de valência ficasse com oito elétrons. Então, acontecia a união entre os átomos. Eles iam se ligar de alguma forma. E nós vamos estudar as ligações. Além disso, a fim de adquirir condição de estabilidade e de obter a confederação eletrônica igual à camada de valência de um gás nobre, os átomos não estáveis ligam-se aos outros. Então, o hidrogênio vai sempre tentar imitar o hélio, que tem dois, e os outros tentam imitar o restante dos gases nobres, que tem oito elétrons na última camada. Aí, aqui, ó, nós temos algumas exceções, né? Então, essa teoria, ela é válida somente para o grupo 1 e 2 da tabela e depois do 13 ao 17. Então, esses grupos aqui, eles não entram nessa regra do octeto, tá? Então, só entram 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17. Em verdinho aqui é o que eles querem imitar, né? Chegar ao que esses aqui têm. Então, o que acontece aqui nessa tabela? Esses pontinhos vermelhos é a quantidade de elétrons na camada de valência que cada um tem. Então, o hélio só tem um. Então, se o hélio só tem um, olha só, vocês vão até grifar essa parte aqui embaixo, ó. Os elementos do grupo 1, 2 e 13, a maioria são metais, né? Tá vendo? A maioria em azulzinho. Eles tendem a perder seus elétrons. Eles cedem os seus elétrons para outro elemento. E se eles estão perdendo, eles estão formando os íons cátions. Agora, os 15, 16 e 17, em geral, que não são não-metais, né? A maioria não-metais, eles vão ganhar elétrons, eles recebem elétrons, formando os íons ânions, né? Então, portanto, dependendo dessa tendência, as ligações podem acontecer entre metais e ou não-metais. Pode ser do tipo covalente, iônica e metálica. E aqui, se vocês repararam, tem o grupo 14, que ela não entrou aqui, ó. Ele não tá ganhando, ele não tá perdendo. O grupo 14, ele vai compartilhar elétron com outro átomo para poder adquirir essa estabilidade de 8 elétrons. Então, o grupo 1, 2 e 13, eu tenho 1 elétron na última camada, tenho 2 elétrons na última camada e aqui eu tenho 3. Então, esses 3 grupos aqui, eles têm a tendência de perder elétron. O grupo 14, que tem 4 elétrons na última camada, ele vai compartilhar elétrons. E o grupo 15, 16 e 17, como tem, ó, 5, 6 e 7 elétrons na última camada, então ele vai ganhar. Ele vai ganhar elétron, que é mais fácil, né? Esses elétrons vão ser atraídos pelo núcleo. Então, a primeira ligação vai ser a ligação covalente. Então, a ligação covalente vai ocorrer entre átomos de elementos que tendem a receber elétrons. Então, a principal característica desse tipo de ligação é o compartilhamento de elétrons da camada de valência, desses átomos que estão envolvidos. Então, eles vão formar pares eletrônicos. Vocês podem até grifar esse primeiro parágrafo. Então, o caso mais simples, né, de ligação, que eu vou ter um tipo de ligação só, é a molécula que forma o gás hidrogênio. Então, o meu número atômico de hidrogênio é 1, certo? Então, para poder formar o gás hidrogênio, eu preciso dois hidrogênios. Então, eu tenho um hidrogênio, outro hidrogênio, duas moléculas. Elas vão se juntar, vão compartilhar. Então, essa molécula aqui passa a ter duas e essa aqui também passa a ter duas. Eles dividiram o último elétron, dividiram o elétron da camada de valência. Então, eu formei a molécula H2. Tenho duas moléculas de hidrogênio agora, formando o gás hidrogênio, certo? Então, ele compartilhou um par de elétrons. Pode grifar esse pedacinho aqui também. Então, o conjunto formado constitui a molécula de hidrogênio que os elétrons compartilhados são atraídos pelos núcleos dos átomos que são participantes, participando da ligação, né? Eles vão se manter unidos. O compartilhamento de elétrons de uma ligação covalente, ele pode ser representado de três formas. A fórmula molecular, vocês podem grifar, que é essa aqui, ó, vai indicar a quantidade de átomos que cada elemento compõe. Então, ó, eu tenho um átomo de hidrogênio e tenho dois átomos de hidrogênio. Então, eu ponho uma letrinha que simboliza e a quantidade que eu usei. A fórmula eletrônica, que vai representar como ocorre esse compartilhamento. Então, a gente vai representar pelas bolinhas. Então, ó, peguei meu hidrogênio, coloquei uma bolinha aqui, porque só tem um elétron na camada de valência, certo? E coloquei o outro aqui. Aí, eu fiz a ligação. Então, eu posso até circular aqui, circular entre eles, pra poder falar que, né, teve a ligação entre eles. Então, ó, coloquei os dois, ó, não usei dois hidrogênios? Coloquei um do lado, um do outro. Esse aqui só tinha um na camada de valência, esse aqui também só tinha um na camada de valência. Então, agora eu juntei os dois. E a fórmula estrutural, que expõe apenas o par de elétrons que foi compartilhado. Então, aqui, ó, eu faço um tracinho, porque eu compartilhei na mesma reta que eu fiz esse aqui, tá vendo? Então, eu faço um tracinho indicando que foi compartilhado. Então, aqui eu tenho uma ligação simples, porque eu compartilhei apenas um elétron de cada um. Ah, mas se eu tivesse aqui, vamos supor, o hidrogênio com três elétrons na camada de valência. Se tivesse um aqui em cima e outro aqui embaixo. Mas eu só preciso compartilhar um. Eu vou fazer as bolinhas aqui, né? E vou deixar esse aqui como compartilhado. E aqui eu não preciso representar as outras bolinhas. Eu represento com um tracinho somente aquilo que eu fiz a ligação. Entendeu? Então, se eu tenho um par de elétrons, eu tenho uma ligação simples. Se eu compartilho mais de um par, se eu compartilho dois pares de elétrons, eu tenho uma ligação dupla. Então, aqui, ó, nós temos o gás nobre, né? Que é o neônio. Então, nós temos aqui átomos isolados, tá vendo? De oxigênio. Então, o oxigênio, ele tem quantos elétrons na última camada? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis, certo? Mas pra eu poder ficar estável, eu preciso de oito. Então, eu peguei outra molécula aqui de oxigênio, outro átomo de oxigênio. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, pra poder ficar estável aqui, eu preciso de dois. E aqui também. Então, o que que eu fiz? Compartilhei dois pares de elétrons. Então, a minha fórmula molecular, o oxigênio que eu usei, eu usei dois átomos. Então, eu coloco dois aqui. A fórmula eletrônica, olha só, eu coloquei todo mundo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Coloquei todo mundo. Mas só quem tá sendo compartilhado são esses aqui, ó. Dois aqui e dois aqui. Na fórmula estrutural, eu vou só indicar com tracinho a quantidade que eu compartilhei. Então, eu compartilhei um par, tá aqui. Compartilhei outro par, tá aqui o outro tracinho. Então, eu tive uma ligação dupla. Eu não preciso colocar esses outros, essas outras bolinhas em volta. Não tem necessidade, tá? Não coloca. Então, fórmula molecular. Eu coloco o elemento que eu usei, a quantidade desse elemento. Então, eu usei só oxigênio e dois oxigênios. Então, eu coloco o elemento, né? O símbolo desse elemento e a quantidade que eu usei. Voltou lá em cima, mas enfim. Então, eu coloco o elemento e a quantidade que eu usei desse elemento. Fórmula eletrônica. Eu vou simbolizar pelas bolinhas em volta desse elemento. Então, as bolinhas em volta desse elemento, eu posso, se eu quiser, fazer um círculo entre essas duas e um círculo nessas duas, eu também posso fazer para indicar que eu fiz duas ligações. Mas eu tenho que lembrar de representar todos os elétrons que tem na última camada. E aqui na fórmula estrutural, eu só represento aqueles elétrons que eu compartilhei. Então, eu faço tracinhos naqueles que eu compartilhei. Então, aqui eu fiz o compartilhamento de dois pares, então eu tenho dois tracinhos. Então, aqui, para lembrar, vamos grifar esse quadrinho também. Quando os átomos que se unem são de um mesmo tipo de elemento químico, temos a formação de uma substância simples. Ou seja, eu uni dois hidrogênios aqui em cima, certo? E aqui eu uni dois oxigênios. Então, eu tenho uma substância simples. Quando os átomos são de elementos químicos diferentes, eu tenho uma substância composta. Exemplo aqui da substância composta. Eu tenho um oxigênio com seis elétrons na última camada e tenho um hidrogênio com um. O meu hidrogênio, para ficar instável, eu preciso de dois na última camada e o meu oxigênio, para ficar estável, eu preciso de oito. Então, se eu ligar esse hidrogênio a esse oxigênio, eu vou estar dando estabilidade para o hidrogênio. Mas para o oxigênio ainda não, porque ele vai ficar com sete. Então, eu precisei de outra molécula de hidrogênio para poder formar estável o meu oxigênio. Então, eu fiz, tem uma ligação covalente, né? Mas com uma substância composta, onde eu precisei, para tornar os átomos estáveis, de hidrogênio e oxigênio. Então, olha aqui na nossa ligação. Então, agora eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, meu oxigênio está estável. E meu hidrogênio tem um, dois. E meu outro hidrogênio, um, dois. Então, estabilizei todo mundo. Todo mundo está estável. Então, como que vai ficar isso, né? O átomo de oxigênio, ele tem seis elétrons na última camada. E ele vai compartilhar um elétron com cada átomo de hidrogênio. Então, como que é a minha fórmula molecular? Eu precisei de dois átomos de hidrogênio. Então, eu coloquei o símbolo aqui e o dois, indicando a quantidade. E um só de oxigênio. Então, eu só represento pela letra. Na fórmula eletrônica, eu vou colocar todo mundo. Pego meu oxigênio e coloco um, dois, três, quatro, cinco e seis, que tem na última camada. E meu hidrogênio tem um, meu outro hidrogênio também tem um. E coloco sempre o que eu vou compartilhar, um assim de frente para o outro. Está vendo? Agora, todo mundo ficou estável. Na fórmula estrutural, eu não preciso representar todas essas bolinhas, apenas o tracinho aonde eu fiz o compartilhamento. Aqueles elétrons é como se eu estivesse juntando essas duas bolinhas em um tracinho, indicando que eu fiz esse compartilhamento, certo? Então, aqui, oxigênio, camada de valência com seis elétrons, portanto, ele tende a ganhar dois elétrons para adquirir estabilidade. Carbono, camada de valência com quatro elétrons, ele tem a tendência de ganhar mais quatro para adquirir estabilidade. Então, de acordo com a regra do octeto, ambos completam oito elétrons em sua camada de valência e um átomo de carbono compartilha dois dos seus elétrons em sua camada de valência com um átomo de oxigênio e os outros dois elétrons com um átomo de oxigênio. Então, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que deixar todo mundo com oito. Então, como que eu vou fazer essa regra? Lembra que a gente fez, só que a gente fazia, né, de produto inicial com produto final. Aqui, a gente vai fazer na distribuição. Lá a gente também não tinha que fazer o balanceamento. Aqui, o nosso balanceamento tem que dar oito para todo mundo. Então, eu tenho seis elétrons do meu oxigênio. O meu carbono, eu tenho quatro. Se eu pego esses seis, porque eu não posso doar todo mundo, né, não posso compartilhar todo mundo com ele, e dou dois para o carbono, o que vai acontecer? Eu pego dois do carbono e fico com dois, dou dois para ele. Então, meu carbono passa até seis e meu oxigênio passa até oito, certo? Mas aí, meu carbono ficou estável? Não, ainda não tem estabilidade no meu carbono. Então, eu preciso colocar outro átomo de oxigênio. Porque aí, eu vou doar mais dois para o carbono, que vai ficar com oito, e vou pegar mais dois do carbono, né, vou compartilhar mais dois com o carbono, que também vai ficar com oito meu oxigênio. Então, eu precisei de um átomo de carbono com dois átomos de oxigênio para poder dar estabilidade para todo mundo. Então, o que eu preciso fazer aqui na fórmula eletrônica? Eu vou colocar os meus dois átomos de oxigênio e o meu de carbono no meio, porque esses dois aqui vão estar compartilhando com esse. Então, eu coloco um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis aqui também e meu carbono com quatro. Então, eu vou compartilhar dois desse carbono com esse oxigênio aqui e dois com esse aqui. Então, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, o carbono, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E meu oxigênio também. E na hora de representar aqui, eu faço uma ligação dupla aqui e uma ligação dupla aqui. Então, além dessas ligações, eu tenho duas ligações duplas. Aqui, eu tenho duas ligações simples. Aqui, eu tenho uma ligação dupla e aqui eu tenho uma ligação simples. Então, uma simples, uma dupla, duas simples, uma e duas, e duas ligações duplas. Então, além dessas ligações, eles também podem compartilhar três pares de elétrons. Então, nós temos o caso da ligação tripla. Agora, dá uma paradinha no vídeo e faz, organiza as ideias da página seis. Então, vocês vão fazer conforme a gente, como é a forma que eu fui explicando. Não vou abaixar, porque eu vou estar com a resposta, né? E depois a gente vai corrigir na próxima aula. Então, aqui nós temos a substância água. O exemplo que nós temos, a fórmula molecular. Lembrando, fórmula molecular, vou colocar o símbolo, né? A letra aqui, que vai identificar o símbolo e a quantidade daquele átomo que eu usei. Na fórmula eletrônica, eu vou representar, colocar o símbolo, vou representar por bolinhas em volta dessa letra a quantidade que tem na camada de valência de cada átomo. E vou colocar sempre de frente, um para o outro, a quantidade que eu estou compartilhando. Na fórmula estrutural, eu vou indicar o compartilhamento através do tracinho. Na composição, é o que que tem aqui, ó. Então, aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? E qual o tipo e o número de ligação? Então, aqui eu tive duas ligações simples. Então, continuando aqui na página sete, a gente vai falar sobre os compostos moleculares e covalentes. Então, as substâncias que são formadas pelo compartilhamento de elétrons na camada de valência, eles podem ser dois tipos, moleculares ou covalentes. Quando esses átomos se ligam por um número limitado de ligações covalentes, a gente tem um composto molecular. Eles são encontrados nas condições do ambiente, geralmente na fase gasosa, como hidrogênio, carbono, e na fase líquida, como a água e o alquotílico, e na fase sólida, como a glicose. Então, eu tenho um número limitado de ligações covalentes aqui. Eu consigo identificar. Então, essas ligações geralmente acontecem entre um ametal e hidrogênio, com outro ametal ou hidrogênio. E tenho aqui o composto covalente, quando há um grande número indeterminado de átomos. Então, a gente vai fazer uma estrutura sólida de rede conhecida como composto covalente. Normalmente, vai ser encontrado nas condições do estado sólido, como o grafite e o diamante, e também são chamados de macromoléculas, como a celulose. Então, aqui nós estamos vendo um número ilimitado desses átomos, um número indeterminado. A gente não consegue determinar qual quantidade que tem. Aqui a gente determina a quantidade que tem para formar cada coisa. Aqui a gente não consegue. Então, é como se eu tivesse várias celuloses, que é, no caso, essa fórmula aqui, que formam, juntando, formando um composto molecular. Eu vou deixar para vocês na próxima página, no decorrer agora do vídeo, uma tabelinha que explica melhor como que são esses compostos moleculares e compostos covalentes. Qualquer dúvida, vocês me procuram, mandam mensagem que eu explico para vocês. Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar do outro tipo de ligação, que é a ligação iônica. Até aqui, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me mandar mensagem, podem me chamar, que eu explico. Beijos, até mais! Tchau! 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 Obrigado.